Tem picleia, tem maminha, tem lagarto, segunda de carnes, no Bonanza é mais barato. Tem alcatra, tem filé, tem patinho, tem fresquinho, tão gostoso e o melhor é o preço. Aça em bovino, 6,99. Paleta, 7,59. Alcatra, 16,48. Contra filé, 16,79. Feito de frango rigor, 4,98. Ofertas válidas para o estado de Pernambuco. E discute, isso é um fato, segunda de carnes, no Bonanza é mais barato. Aça em bovino, 6,99.